Transcrição e Legendas Pedro Negri A ficha é caída Que não falta nada Te trago aqui Sem rumo certo, sem combinação Seu corpo é meu parque de diversão Sem rumo certo, sem combinação Seu corpo é meu parque de diversão Vem me divertir Vem me chamegar Vem me seduzir Vem me divertir Gosto de sentir o amor em mim Gosto de beijar a tua boca assim Tudo que é contigo é melhor dizer Tempo sem destino é melhor dizer Na nó Na 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 ona Na na ona Na na ona Na na ona Na 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 ona Te disse A hora chegada Te disse A ficha caída Que não falta nada Te trago aqui Sem rumo certo, sem combinação Teu corpo é meu parque de diversão Sem rumo certo, sem combinação Teu corpo é meu parque de diversão Vem me divertir Vem me chamegar Vem me seduzir Vem me divertir Gosto de sentir tua mão em mim Gosto de beijar tua boca assim Tudo que é contigo é melhor de ser Tempo sem destino é melhor de ter Na 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 oná, na na oná, na 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 oná. Na na oná, na 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 oná, na na oná, na 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 oná. Oi, e aí? A gente tá ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e pelo site tve.com.br. Tecnologia e arte é o tema do radar de hoje. A gente mostra a Bienal do Mercosul, que completa 25 anos da primeira edição e seu diálogo dentro do tema Trauma, Sonho e Fuga. Conceitos que reúnem o indecível. No estúdio, Munir Klemt, artista, pesquisador de arte contemporânea e curadora junto da Bienal, vai passear com a gente por essa poética. Também quem vem mostrar os beats e poesia é Bel Medula, acompanhada do Luciano Zanatta, que faz hoje a música. Então fica aí que a gente está só começando. Vários espaços culturais de Porto Alegre estão apresentando até o dia 20 de novembro obras de 100 artistas brasileiros e de 23 países. É a 13ª edição da Bienal do Mercosul e tem eixos temáticos contemporâneos através de criações arrojadas. Acho que essas são palavras arquetípicas. Elas são palavras muito amplas que têm caracteres positivos de transformação, de reconstrução, mas também caracteres negativos. Todo arquétipo tem essa dupla face de um símbolo potente. Há uma curadoria geral do Marcelo Dantas, que ele cria mais ou menos diretrizes, assim, vamos às forças constitucionais de que cada parte vai ter. O Marcelo já tinha trazido essas três palavras, trauma, fogo e sonho. O sonho na sua dimensão ampla, como atividade onírica, sim, mas como atividade que é tanto uma atividade de transformação do ser, um lugar de reelaboração da sua realidade, dos seus medos, dos seus traumas, dos seus desejos, dos seus anseios. Mas também esse lugar de uma narrativa estranha, de uma narrativa descontínua, uma narrativa não linear, em que latências e coincidências começam a se juntar, o que caracteriza os nossos sonhos. O trauma como uma experiência de resiliência, em que a gente se transforma, se adapta. E a fuga na sua dupla natureza, tanto como uma estratégia, mas também como a descoberta de novos caminhos. É um salto talvez para frente, um salto para o outro lado, é um salto dimensional. Um evento que debate, por meio de trabalhos inovadores, o imaginário e convida à imersão, as fronteiras do experimento. Na retomada presencial, uma expansão da arte, que reconhece a condição humana, desde a vulnerabilidade até a superação. 25 anos depois da primeira Bienal, as ruas da cidade também têm território ocupado pelas produções. Está dispersa pela cidade, ao mesmo tempo concisa pela cidade. Ela acontece do Iberê, Camargo, lá na Zona Sul, até aqui o Caldeira, na Zona Norte, no bairro Navegantes. Nesse ínterim, nesse ato de espaço, ela se espalha por muitos lugares. De uma certa dimensão, eu acho interessante, porque eu acho que estar na rua, percorrer a Bienal, e muitos trabalhos são instalações, quer dizer, são trabalhos para se relacionar com o corpo. Tem uma mensagem subliminar que está latente, pós-pandêmica, assim, né? Quando a gente analisa, a gente passou muito tempo fechado em casa, se relacionando com telas, e aqui a gente está, de novo, convidado a estar na cidade, se relacionar com a cidade, percorrer pela cidade e colocar o nosso corpo em ação e na interpretação dos trabalhos. Amigável é uma qualidade bem complexa na arte contemporânea, porque, às vezes, a gente está envolvido com algumas pesquisas tão específicas que é difícil comunicar para públicos mais amplos, né? E eu acho que essa Bienal, ela é bastante simpática nesse sentido. Ela tem múltiplas camadas. Tu pode chegar em alguns trabalhos, eles serem trabalhos de uma dimensão estética fascinante, mas, quando tu vai ver, as outras camadas vão operacionando dimensões simbólicas que não necessariamente todos os públicos acessam, mas que estão contidas na obra. As tecnologias, desde a captação das primeiras imagens até a realidade virtual, segue fazendo muita interatividade entre o público, mas, principalmente, está na linguagem de diversos artistas que participam da 13ª Bienal do Mercosul. Às vezes, a gente vincula a tecnologia aos últimos acontecimentos, aos últimos dispositivos que a gente usa, mas, talvez, há um entendimento ancestral para a gente compreender que nós, enquanto espécie, somos uma espécie que vive da tecnologia, seja o fogo, seja as armas, seja formas de fazer casa, formas de fazer roupa, se proteger. A revolução industrial ou a revolução tecnológica da informática foram apenas fases desse processo que é quase uma parte latente da nossa espécie. Então, sim, nós temos trabalhos que falam sobre tecnologias e acontecimentos de agora, seja lançando um foguete no espaço, ou seja se comunicando através de realidade artificial com cogumelos, mas também a gente reflete sobre isso, essa identidade dupla, esse fantasma, que é a tecnologia em relação a nós, espécie humana. E depois de a gente visitar a Bienal, o curador Munir Clemente subiu o Morro Santa Tereza para visitar a TV. É, bem-vindo, Munir, tudo bem? Vamos continuar, então, com esse papo que a gente encerrou lá, porque ia continuar aqui, né? A Bienal está com... A gente pausou, né? Isso, usando a tecnologia, né, pelo menos a que a gente tinha, a Bienal está trazendo trabalhos que envolvem muita tecnologia, né? Então, a gente viu rapidamente aí um específico que eu queria falar contigo, aquele das luzinhas do escuro do Santander, ele mede a pulsação, e isso você precisa estar lá para perceber. Então, esse é um dos trabalhos, mas tem muitos trabalhos assim, conta para a gente. Então, como é que é essa junção de tecnologia na Bienal? Eu acho interessante, assim, do tipo, ecoando a minha fala final ali na edição, né? Eu acho que é importante a gente entender que nós, enquanto espécie, somos alguém, somos absolutamente vinculados à tecnologia, né? Tipo, nós nos entendemos como esse tipo de criatura, em que uma noosfera, que é essa atmosfera de informação, nos circula. E, de alguma maneira, a Bienal é muito enfática nisso. Mas daí eu queria botar uma ênfase que eu acho bem importante, assim. Às vezes, a tecnologia se torna a frontalidade das coisas. Do tipo, é um certo deslumbramento que acontece com alguns dispositivos, em que a gente vê mais a tela do que o que está passando na tela, né? E é um certo fetiche da tecnologia. O que acontece na Bienal, e eu acho muito coerente, é o fato de que esses dispositivos, ou o seu uso tecnológico, ou esse entendimento, ele é sempre suporte por um conteúdo. Então, do tipo, há quase um desaparecimento das tecnologias em benefício de o que elas contêm, né? É como a gente apontar para a lua e não está vendo a lua, está vendo o que se aponta, sabe? Esse desaparecimento da tecnologia, ou essa junção, é quase como um acorde entre o conteúdo, a tecnologia, a intenção e o público. Mas todas as artes têm se aberto mais para a tecnologia, não tem como deixar de fora, de alguma maneira, né? Sim, sem dúvida. É que as artes plásticas, e agora eu faço uma meia-culpa coletiva, às vezes ela é um pouco fetichista demais, né? Ela aponta para alguma coisa que se torna obsoleto logo em seguida. Claro, todas as áreas, seja a música, seja o teatro, elas são muito simpáticas, essas renovações, né? Mozart, se nascesse agora, estaria certamente usando outros instrumentos, né? Teria outras formas de se relacionar com o seu tempo. Não, e de fazer a criação que entra diretamente no trabalho de vocês também, né? Porque, se a gente for pensar, a música, ela sempre se valeu da tecnologia, né? Desde a criação do instrumento até poder se gravar, isso vamos atravessando o tempo, né? E agora a divulgação toda, até ela estar em algum lugar que a gente nem sabe o que é, né? O que é esse... O MP3, onde é que ele está, né? Mas, enfim, Bel, como é que é o teu trabalho? Tu usa muito esse suporte, como é que é a tua pesquisa de sintes e voz? A tecnologia, tanto eu e o Luciano trabalhando juntos, mas a gente também lida um pouco com essa ideia, né? Que o Munir comentou, da gente pensar o que é o conceito que está por trás. Então, algumas vezes a gente trabalhou com a ideia, por exemplo, de gravar sons da casa, sons do cotidiano, lidar com a questão da escuta e perceber, né? Que quando a gente traz uma música para o mundo, ela está bastante mediada pela tecnologia e tem escolhas criativas em todas essas etapas do processo, né? Então, às vezes, a gente vai trabalhando com diversos lugares, assim, dessa tecnologia. Então, às vezes, voltar, por exemplo, para uma tecnologia talvez mais antiga, que é o piano, né? Piano acústico, que ele também teve todo um processo de ser feito, né? Ou do martelo, duplo escape, então, toda uma questão que foi um grande ganho tecnológico naquele momento, né? E, às vezes, ir brincando com isso, colocar pedais naquele piano, ou ir para os sintetizadores, ou usar os gravadores, né? Ou essa ideia da voz transformada também, né? Então, poder usar criativamente esses diferentes lugares, né? E entender que também é tudo uma questão da escuta e do que você está construindo, né? De como é que você vai construir esse significado que não acaba na sua ideia só, mas acaba nessa comunicação com o público e o que você vai trazer, né? E de que forma você vai convidar para que as pessoas vão ampliando a escuta também, a partir disso. Sim, eu queria ouvir do Luciano também, porque o Luciano também tem uma pesquisa nisso, empresta um microfone, né? Vamos lá, Luciano. Então, para ti, como é que é tudo isso? Porque onde é que entra a criação musical do... Tu tem aqui um instrumento, mas tu tem também ali equipamentos, enfim, como é que fica? Eu vejo a tecnologia como um ampliador da cognição. Então, é um pouco assim, pensar no recurso tecnológico como uma cognição ampliada no sentido de, talvez, chegar a resultados que eles... Ele parte do corpo, parte do entendimento do som, do espaço, do corpo que ouve no espaço e, ao mesmo tempo, quando eu dou aula disso, eu brinco assim, tipo, olha, deixar, por exemplo, um dispositivo tecnológico fazer aquilo que ele é bom em fazer, mas deixar que a cognição humana fique sendo naquilo que ela é boa em fazer, que é dar o sentido para as coisas, né? Então, seja um sintetizador analógico, como esse aqui, ou seja um software, ou que eu mesmo desenhe, eventualmente, veja como vai fazer, mas pensar que aquele recurso está ali para ampliar uma cognição e ampliar uma corporeidade também, né? Então, acho que ressoa naquilo que o Munir estava falando, da espécie ser uma espécie que lida com tecnologia. Acho que desde a primeira vez que o primeiro hominídeo usou uma pedra para abrir alguma coisa que ia comer, estava descobrindo que podia interferir no meio, podia dar sentido ao meio e aos objetos e à ação corporal para ter um resultado que possa ser mais material, como se alimentar, ou pode ser, no fim das contas, cognitivo e frutivo, como é a arte. Olha só, assunto é bem interessante, longo, né? Fazendo, desculpa, uma junção das conversas, tem um trabalho no Instituto Caldeira de um artista de São Paulo chamado Craca, que é um trabalho bem interessante, ele é uma instalação sonora e ela emula a parte interna de um ouvido e são um conjunto de alto-falantes que estão tendo um aprendizado linguístico, quer dizer, os sons que eles ouvem, as pessoas que conversam dentro do espaço, o trem passando, os aviões passando, eles vão alimentando a inteligência artificial daquela instalação e ela vai gerando um som contínuo, ela vai aprendendo com o seu entorno e gerando, talvez, aquilo que a gente não possa falar como composição, porque, tipo, talvez composição seja algo humanamente reconhecido, mas é quase como um discurso, é quase como uma linguagem, é quase como uma ágora, um conjunto de agentes falando, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, do tipo, é esse entendimento de que, através da cognição, nós como agentes da tecnologia, a gente está fazendo um discurso muito mais complexo e muito mais sofisticado sobre nós mesmos. Olha só, muitos debates da arte, a gente faz uma paradinha aqui, depois do intervalo tem muito som da Belmedula, já voltamos. Boteca que nasce, cobrada Boteca que nasce, cobrada Parede, rua Gente que nasce com cresta Parede, rua Planta que morre com cresta Parede, rua Gente que nasce Família careca em rua Coisas acontecem ao mesmo tempo E não tem relação Coisas acontecem ao mesmo tempo E não tem relação Coisas acontecem ao mesmo tempo E não tem relação Coisas acontecem ao mesmo tempo e não tem relação O sentido é o olho, o sentido é o olho, o sentido é o olho que faz O sentido é o olho, o sentido é o olho, o sentido é o olho que faz O sentido é o olho, o sentido é o olho, o sentido é o olho que faz O sentido é o olho, o sentido é o olho, o sentido é o olho que faz Legenda Adriana Zanotto 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 E as canções lidam bastante também com essa ideia de o sentido é o olho que faz Coisas que acontecem ao mesmo tempo e não tem relação, como dizia a canção anterior E a gente tem a prática de escrever a partir dos sonhos também Então é interessante que se relaciona bastante com o tema Vem de uma ideia da Pauline Oliveiros, que fala da escuta profunda Então a gente trabalha as letras a partir dessa ideia de sonhos E foi feito durante a pandemia E ele vai trazendo canções que são de diferentes momentos E a gente foi entendendo também que era um álbum E que ele... Acho que ele veio também da ideia de a gente repensar coisas a partir da pandemia A gente ficou muito tempo em casa e não vendo pessoas Então acho que toda essa cena independente em Porto Alegre também ficou abalada nesse momento Como todo mundo E a gente foi pensando sobre o que a gente quer falar Sobre o que é importante falar nesse momento O que são as ladainhas que a gente vai construindo para a gente mesmo E que daqui a pouco a gente quer pensar Olha, a gente quer abalar isso Então a ideia do álbum é isso Abala a ladaia para a gente pensar O que vale a pena a gente dizer hoje Nesse Brasil de pós-pandemia Ou durante a pandemia como a gente estava Então veio dessa ideia de experimentação Veio da ideia também das poesias faladas Dessa ideia de emular um pouco a voz Quando a gente canta Elas têm altura, mas ao mesmo tempo podem ser cantadas Então tem faladas E tem essa ideia de várias camadas de fala Porque a gente vai pensando O que vocês querem escutar Para onde é que vai a sua atenção Claro, e nada acontece por acaso A gente está falando de sonho Porque também de todas as formas a gente sonha De noite e de dia Munir, então O futuro, o presente, a contemporaneidade da arte Passa por essa experimentação Por essa inteligência artificial O que é que você vislumbra Pergunta complexa Essa Eu não sei Talvez eu faça uma De certa maneira eu coloque assim Porque a Bienal é um certo ponto de inflexão Que acontece para a gente É um certo momento para a gente Fazer uma síntese do nosso entorno Dos acontecimentos E de alguma maneira Fazer essas projeções do futuro O sonho tem certa dimensão O inconsciente de pensar esse futuro Então eu acho que Eu gosto muito do termo de inteligência coletiva O quanto nós, enquanto espécie Vai conseguindo conjugar um conjunto de coisas E eu acho que esse é um papel importante De todas as Bienais Não só essa Que é de alguma maneira Pensar os seus zygás Esse período em que a gente vive Fazer uma síntese E indicar para as pessoas Não verdades Porque não é o papel da arte Falar sobre verdades Mas possibilidades futuras De acontecimento Do que a gente está no porvir Porque a gente está Num grande momento de porvir E eu acho que nesse aspecto A 13ª Bienal do Mercosul É muito concisa E coerente Muitas vezes, Munir, também A gente ouve algumas interpretações Sobre as obras que estão na Bienal De que elas são um pouco herméticas Um pouco incompreensíveis Mas como é que tu De alguma forma Existe um projeto educativo Ele consegue destrinchar O sentido dos materiais E como esses novos materiais Também são usados na arte Essa é a grande diferença As artes não são mais só plásticas Elas se chamam visuais Justamente porque tem essa experimentação Sim Sobre um certo aspecto Também acho que é importante Uma coisa que seja bastante clara Uma placa de trânsito Tem que ser indubitável Se tem um par em uma esquina A gente tem que não ter dúvidas Sobre o que é aquilo A grande arte é feita de polissemia São significados muito distintos Que nós debatemos coletivamente Shakespeare prevalece Machado de Assis prevalece Picasso, Marcelo de Chape Tudo isso prevalece E eles são clássicos Porque ele sempre nos traz Possibilidades de opiniões distintas Então, esse aspecto Eu acho que é interessante Do tipo Eu acho que essa Bienal do Mercosul Ela é muito simpática As interpretações Do tipo O artista tem uma interpretação Que não necessariamente é a verdadeira A obra Tem um certo discurso Que ela é dona do discurso E Em frequência As pessoas podem interpretar Então, é muito curioso É muito legal Quando você Como artista plástico Que você não está presente Diferente de um ator Que está sentindo A emoção do público direto Quando você vê Opiniões muito distintas Sobre o seu trabalho Que você jamais tinha pensado E ao mesmo tempo Não incoerentes Então, essa possibilidade De uma obra De uma mostra Conjugar Um conjunto amplo De opiniões E discursos Às vezes contraditórios Mas que não por isso Menos verdadeiros É a grande riqueza Que eu entendo Da arte contemporânea Então, não necessariamente A gente tem que entender E dizer Isto é certo Desta maneira Ou eu não entendi Eu não decifrei o enigma Porque ela se mantém Enquanto enigma Precisa desse espaço Olha, como é bacana A gente ouvir Quem sabe Quem conhece mais Bom, vocês a gente encontra Belmedula Nas redes sociais A gente encontra Nas plataformas digitais Dá para ouvir Sim, dá para ouvir Nas plataformas digitais Agenda também Nas redes sociais Está ótimo Agenda de shows Vai incluir, então Dois shows Desse projeto A Bala Ladaia Que são nos dias 4 e 5 de novembro No Teatro Glênio Pérez E a gente também toca No Festival Morrodália Dia 12 de novembro E antes disso Vai ter um projeto Que combina bastante Artes visuais e música Imagem e música Que é o projeto Música no Cinema Que a gente vai fazer Dois shows Do projeto Betamaxers e Desandance Que são Vertentes um pouco mais Experimentais Que eu e o Luciano Fazemos junto com o Ray Coisa boa Então tá Obrigada pela presença De vocês no Radar hoje Radar terminando Na quinta-feira tem mais O músico David Arcaide Vai estar aqui no estúdio Se tu só chegou agora Pode acessar E esse todos os programas Radar No site da TVE E nas redes sociais Fica bem Tchau, beijo Até a próxima Música 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 Palco sem banda Música 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 Música